Olá pessoal, tudo bem com vocês? Souza do canal Tem de Tudo Pessoal, bora lá para mais um conteúdo aqui no canal Vou estar mostrando para vocês hoje como vocês postarem trechos de vídeos do Youtube no seu Instagram É fácil, tá pessoal? Vou estar explicando aqui o passo a passo para vocês E caso vocês queiram fazer da forma que eu estou fazendo aqui Utilizando esse espelhamento aqui, espelhamento não, estou controlando o celular pelo PC Estou mexendo aqui com o mouse, tá? Pessoal, não estou com o meu Youtube logado neste aparelho Então eu vou pegar qualquer vídeo aleatório, tá? Eu vou pegar este vídeo aqui mesmo, tá? Vou clicar nele Vou pegar o celular na mão aqui que eu vou mexer pelo celular mesmo, pessoal Vou dar uma pausa no vídeo Vou clicar aqui em compartilhar Copiar link Bom, o link já está copiado Aí vamos para a segunda fase do procedimento Vou clicar aqui na barra de endereços do Google Eu já tenho a minha opção digitada aqui, ó Mas eu vou deixar, como sempre, pessoal O link aí é para vocês na descrição do vídeo Vou estar clicando na primeira opção aqui Deixa ele acabar de carregar, pessoal Pessoal, o quanto termina o carregamento aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar aquele joinha para fortalecer a nossa amizade E o crescimento do canal Pessoal, publicar Aqui, ó Vocês vão vir nesta opção, ó Publicar Youtube no Instagram Percebam que apareceu uma barra aqui Para estar digitando Aquele link que a gente copiou Vou dar um CTRL V Vou estar copiando o link Copiando não, né? É... colando, né? Colando o link O vídeo já abriu aqui Aí, pessoal Vocês percebam que apareceu essa barrinha aqui, ó Esta barrinha é para vocês selecionarem O trecho do vídeo que vocês querem que apareça, tá? Deixa eu subir aqui para vocês verem melhor, ó Tá vendo? Vocês selecionem o trecho do vídeo que vocês querem que apareça Deixa eu colocar aqui no... No início mesmo Só um instantinho Coloquei no início Vou estar rolando aqui para baixo E vou vir aqui nesta opção Iniciar download Pessoal, fiquem atentos Porque este site é repleto de propagandas Na realidade ele vive de propagandas Dependendo como... Se você clicar aqui no lugar errado É meio complicado Então sigam o passo a passo da forma que eu estou fazendo aqui, tá? Aí, pessoal Eu vou pegar um e-mail que eu já tenho aqui, ó Vou dar um CTRL C Copiar o e-mail Vou voltar Aquele e-mail ali é apenas para teste, pessoal Não tem problema dele aparecer, tá? Pessoal, digitei o meu e-mail aqui Vou clicar aqui em enviar e-mail Tá vendo? Ele aparece muita propaganda Aqui, ó Seu vídeo está pronto para download Feito isso, pessoal Não tem mais nada o que fazer nesta parte aqui Vou até estar fechando aqui, tá? Agora vou estar abrindo o meu e-mail Ó Podem ver que eu tinha até conferido antes, tá? Dei uma pausa no vídeo para conferir se tinha ido mesmo É... Pessoal Aí chegando o vídeo aqui O que vocês vão fazer? Baixem ele Ó Pode ver que ele está baixando aqui no canto da tela Só um instantinho Deixa eu passar ele para a minha outra tela E vou estar abrindo aqui Só um instantinho Aí, pessoal O vídeo foi aberto aqui É só pôr a rodar aqui Vocês viram que ele passou aquele trecho, ó De um minuto Para vocês poderem estar postando aí No seu Instagram Simples e fácil Dessa forma que vocês viram aqui, pessoal Só seguir o passo a passo Só não se esqueçam das propagandas do aplicativo Cuidado com as propagandas Pode ser que você baixe vírus No seu celular Caso você clique em lugares diferentes Do que eu fiz aqui no passo a passo Nesse vídeo Pessoal, esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Qualquer dúvida E pode deixar nos comentários Se couber um comentário Respondo por ali mesmo Se for necessário Faço algum vídeo Fazendo explicações Pessoal, muito obrigado E até o próximo conteúdo